Quebrando e sombando sem parar Uma perna no chão, a outra no ar Na dança do Jack começa a ruxar Pecão, 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 pecão Pecão, 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 pecão Pode vir qualquer vez, tem na bota Que nó desenrola o barra e glota Na reta chega perto na curva Nó se tá tuxando eles com a porta Nó se enrola o cabo da vela Chamando o maior de gol Salve rapaziada do canal Começando mais um videozão aqui rapaziada E no vídeo de hoje traz esse GTA aqui do Gildroid Rapaziada, eu acho que é o Gildroid mano O crédito do criador desse GTA vai tá na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de passar lá E de deixar o likezão aqui também no vídeo rapaziada E de se inscrever no canal E ativar o sino de notificações, entendeu rapaziada? Tamo rumo aí rapaziada A 5.500 inscritos Então se você puder se inscrever no canal Eu agradeço de verdade, beleza? Então tamo junto rapaziada Sem enrolação Vamos tá começando a mostrar esse GTA aqui pra vocês Desligou rapaziada? Então vamos lá Vamos aqui nesse bazinho Esse bazinho aqui rapaziada Muito chave Cé lupe, vai vendo Fica na Groove Street O bazinho do seu Zé rapaziada Tá ligado fi Vamos entrar aqui dentro rapaziada Desse bar Vamos tá vendo como é que tem aqui dentro Esse bazinho Olha os litrões aqui rapaziada De Skol Vai vendo fi Ó Tem um bagulho aqui de pegar refrigerante Tá ligado Aqui ó Tem outras bebidas rapaziada Pra você quiser aí ó Tem salgadinho Cé luco fi Vai vendo rapaziada Ó Tem aquele modzinho também rapaziada De você beber Tá ligado Ficar bêbado É É só você vir aqui ó Arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Fim Drink V2 Aí o cara começa a beber Ó Vai vendo Ó Aí ele já vai logo ficar chapadão Fim ó Eita Letícia Letícia Pra onde você Tá ligado rapaziada Vamos pegar as skins aqui ó Vem aqui mudar a skin Clica no meio da tela Beleza Detrante rapaziada Vai ter essa skin aí do Desse cara com a camisa do Brasil Tá ligado Ó Vocês esperam rapaziada A textura carregar Tá ligado Vocês vê que fica meio bugado Entendeu Mas só você espera aí que vai carregar mano Ó Acho que ali é um meião na perna dele rapaziada Vai vendo ó Tem essa skin aqui também do cara maloca rapaziada Com a Juliette na cara Ó Vai vendo Toma E a próxima skin rapaziada É essa daqui da Da Turquia Da GTA V Rapaziada E a última É o cara do mototáxi Tá ligado rapaziada Vamos tá pegando aqui agora as motos Beleza Ensinando Porra em primeira pessoa também Tá ligado E Vamos vir aqui pra esse lado Vem aqui rapaziada Em mudar Escolher veículos por nome Rapaziada Aqui ó E clica no meio da tela Vamos tá pegando aqui ó BF400 Que é a CBR Tá ligado Ó Rapaziada Se ficar assim meio bugado Você espera Tá ligado Olha lá A textura carregar Vamos abrir aqui a configuração desse GTA Rapaziada Vem aqui em opções Game Dá dois cliques nessa primeira opção aí Rapaziada Tá ligado Vem aqui em display setup E aqui vai tá tudo assim rapaziada Você deixa desse jeito que tá Tá ligado E Você vem aqui também ó E outra coisa Vem todos os códigos Passa três vezes pro lado esquerdo É a penúltima opção Deserto Tá ligado Que é pra tá desativando aí É O tráfego na rua rapaziada Desativar não mano É só diminuir Tá ligado E pra pôr em primeira pessoa É muito fácil Você vai girar o analógico E trocar de arma Beleza Que vai tá entrando em primeira pessoa Rapaziada Então vamos lá Esse GTA aqui tá contendo várias coisas Da hora rapaziada Tem carro também Que eu vou tá mostrando No finalzinho do vídeo Beleza Então vamos lá Dar uma voltinha de moto agora Tá ligado rapaziada Vai vendo ó GTA tá muito brabo mesmo De verdade rapaziada Ó Segura o grau GTA tá contendo aí Essas isquinhas aí Moto com ronco Tá ligado Fim Tem vários carros Rapaziada Vários carros Tem três favelas Tem blitz Ô Pega rapaziada Esse GTA tá muito brabo Fim Ó Já com barco Eita Porra Já sempre batendo Rapaziada Mais suave Ó Vamos pra próxima moto Que rapaziada Que tá na Freeway Que é a XT Vai vendo Com o baúzinho Entrou isso pra dentro Ó Muito brabo hein rapaziada Vamos tá dando rolê com ela Fim Então rapaziada Ó Só pega Essa aqui rapaziada É a segunda favela Mano É a terceira Acho que é a terceira favela Essa daqui hein Vou tá deixando na tela aí Pra vocês mano Ó a blitz aqui ó Fica em frente a favelinha Tá ligado A localização deles Rapaziada Vou te mostrar aqui agora Só você clicar aqui no mapa Aí ó A localização deles Dessa favela aí Dessa blitz é aqui ó Então é isso aí rapaziada Ó Aqui ó Em frente o mar Tá ligado Cês tá ligado onde que é Eu acho mano Vamos vir aqui rapaziada Ó Aqui pra baixo Que tem uma entradinha Ó Vamos ver onde que é Aqui ó Cês entram aqui ó rapaziada Aqui tem Outra favela Aqui da Entrada pra segunda favela Rapaziada Essa aqui é a terceira né Aí aqui dá entrada Pra segunda favela Ó Segura os graus Aí ó Aqui já vai entrando Já pra segunda favela Aqui tá ligado Vamos pegar a próxima moto Rapaziada Aqui ó Aqui ó Já estamos já na segunda favela Já rapaziada Essa aqui já é a segunda favela Tá ligado Ó outra boteca aqui rapaziada Pra nós tá tomando uma pinga Vai vendo Então vamos lá rapaziada Vou entrar aqui na segunda favela Pra vocês agora Aí rapaziada A segunda favela A localização dela fica aqui ó Essa aqui que é a segunda favela A primeira fica lá perto da Groove Street Aqui é a localização dela Rapaziada Ó Tá vendo aí ó Vai marcando aí rapaziada Vai marcando Porque Não dá pra ficar falando nos comentários não Tá ligado Então Vocês pausam o vídeo aí Eu tiro a print Ó Tá ligado rapaziada Ó É bom lembrar também Tá ligado Que eu já vou Vou tá soltando meus GTAI Rapaziada Acho que talvez semana que vem Eu já solto meus GTAI Tá pesando acho que uns 200 MB Rapaziada Ó Isso é louco rapaziada Já pensou mano Você pega aqui ó Cadê a Rony Aqui ó Vamos tá dando um rolê de mototaxi agora Fih Como? De Rony Você chama mototaxi Mototaxi vem como? De Rony Pra te pegar Pra te levar pro lugar Chegou o seu mototaxi Ave Maria do meu sonho Rapaziada Como que eu tava dizendo Tá ligado Do GTA meu Eu vou soltar Acho que semana que vem Tá pesando acho que uns 200 MB Tá ligado E Onde que eu tô indo Vem Pera aí rapaziada Aí ó Vamos vir aqui Descendo aqui Essa ruinha ó Vamos passar em frente A Blitz ali agora No grau Toma Mototaxi é chavoso Rapaziada Vai vendo Ó Como que eu tava dizendo Tá ligado Meu GTA Eu vou soltar semana que vem Vai tá pesando uns 200 MB Rapaziada E Vai Mano Vai tá muito bom rapaziada Só a guarda aí Tá ligado Meu GTA Bahia Eu não vou soltar por agora Eu tava falando de GTA Bahia Rapaziada Mas Agora não vai dar não Tá ligado E Lá mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Rapaziada Vou fazer um GTA com o K1 Games Tá ligado Enfim Eu e o K1 Vai fazer um GTA Mas é um brabo Pra vocês Então só vai aguardando aí Rapaziada O canal Tá vindo com novidade Muito obrigado aí também A galera que tá chegando aí No canal Se inscrevendo Tá ligado E Visualizações em 2 dias A carregar Entendeu Mas vamos Logo montar aqui Rapaziada Tamo chegando aqui Na Na primeira favela Tá ligado Era pra ter mostrado ela primeiro Entendeu Mas eu fiz ao contrário 3, 2, 1 Então aí Rapaziada Essa aqui é a A primeira favela Ela fica localizada Perto da Grove Street Entendeu É só você sair da Grove Street Rapaziada Que vocês vai ver aí A favelinha Tá ligado Ó rapaziada Tem quadro aí De futebol Vai vendo Eu vou entrar aqui Nesse biquinho de XRE Vamos bicar Por que canto Vamos aqui pra esse lado Oxi Opa aí Aqui não tem saída não Pivete Bora voltar Aí ó Vamos voltar aqui Tá ligado Só bora E rapaziada Vamos estar mostrando O carro agora pra você Rapaziada Que tem nesse GTA Aqui Tá ligado Já tinha até esquecido Ó vamos estar Entrando nesse biquinho aqui Tinha até esquecido Rapaziada De mostrar os carros Pra vocês Bora lá Só tá saindo aqui Ó Já saiu Ué Já saiu dentro Do boteco Rapaziada Já saiu dentro Do boteco Vai vendo Pera aí Que eu tenho que Dar um jeito Pra sair aqui Pera aí Ó pronto Tá ligado Bom rapaziada Bora tá mostrando aqui Agora os Os carros Que tá tendo Esse GTA Pra vocês Eu vou adiantar O vídeo aí Pra vocês verem Tá ligado E aí tá a localização Dessa favela Bom mostrei a localização De todas as favelas Aí pra vocês Beleza rapaziada Então Pergunta nos comentários Não porque eu não vou saber Escrever tudo aí Tá ligado Não tá mostrando aqui Os veículos pra vocês Não tá passando rapidão Assim rapaziada Mas eu vou sempre Se preparando Esse táxi Esse táxi Tá com som Atrás Rapaziada Esse carro Tá com som Tá com som Que a savelinha Então é isso aí Rapaziada Só vai passando Aí ó O carro da polícia E se você gostou Do vídeo Não esquece De se inscrever No canal E deixar o like Beleza rapaziada Muito obrigado A todos vocês Que estão se inscrevendo No canal Já convido vocês Se você não é inscrito Se inscrever no canal E deixar o likezão Rapaziada Tamo junto Forte abraço aí E até o próximo vídeo Beleza rapaziada Valeu Fui Tamo junto Hein